da democracia. TV Nova Estamos de volta, estamos de volta com a nossa cobertura das eleições 2024. É a TV Nova, de olho no voto. O candidato a prefeito, João Campos, está chegando neste momento no seu local de votação. Daqui a pouco nós vamos acionar aqui o nosso Ian Sobral, que está lá, de olho na votação do prefeito. Está um monte de gente. Daqui a pouco a gente vai para lá. Mas também vamos para o Tribunal Regional Eleitoral, com a Fernanda Durão, que está por lá. Já já a gente aciona a Fernanda Durão, direto do Tribunal Regional Eleitoral. Mas vamos começar o nosso debate. Tema do debate, Dani. O tema do debate é voto consciente. Como avaliar as propostas, né, antes de votar? Então a gente vai estar tirando dúvidas com eles que têm experiência nessa área. E eu acho que eu posso começar com a primeira pergunta, Pedro? Pode, pode. Vamos lá, bata o centro, já que você está no gramado, né, Pedro? Eu direciono essa primeira pergunta para a Priscila, cientista política. O que é mais importante levar em conta quando a gente analisa essas propostas, né? Tem muita gente que tem dúvida ali na hora de escolher. O que a gente deve levar em consideração? Bem, Daniel, eu digo que a primeira coisa é a pessoa entender para que cargo ela está votando. As pessoas não entendem exatamente. E isso é uma coisa meio estrutural da cultura política brasileira, de prestar atenção majoritariamente na candidatura a prefeito, né? Então isso aí a maioria das pessoas escolhe com muita antecedência, já conhecem quem são os candidatos, já entenderam quais são as forças políticas que estão ali em disputa. Mas para o cargo de vereador, as pessoas geralmente deixam isso literalmente para a última hora. A gente sabe do fenômeno das pessoas na fila para votar e perguntando, ah, me diz aí a sugestão de algum nome, o que é que faz? E não entende exatamente qual a importância desse cargo. Então tem candidato a vereador fazendo propostas como se fosse candidato a executivo, dizendo quase que com um plano de governo, não chama com esse nome, mas é quase isso, dizendo que vai prometendo fazer um monte de coisa que o vereador não tem expertise para fazer, não é prerrogativa dele, do cargo, exercer esse tipo de atividade, né? Então é a primeira coisa a gente distinguir quem é que está falando sobre exatamente o cargo de vereador, né? E no caso dos candidatos a prefeito, inclusive até me perguntaram isso ontem. Numa emissora de rádio, dizendo assim, qual a nota que você daria em geral para os candidatos esse ano na campanha, levando em conta a capacidade de propor, em termos assim, as propostas tão plausíveis, é muita mentira, não tem mentira. E a gente teve muita discussão sobre os problemas das cidades e pouca discussão sobre as soluções. Eu acho que isso de certa forma é até bom, é melhor nem prometer o que você sabe que não vai cumprir, né? Mas, assim, o que a gente espera ver no processo eleitoral é a discussão, sim, dos problemas, quais são os problemas prioritários que a cidade enfrenta, o que é que cabe ao Executivo Municipal resolver ou não, né? Tem coisa que não é prerrogativa do Executivo Municipal resolver. A gente tem essa divisão de competências no Brasil e tem coisa que cabe ao Governo do Estado, tem coisa que cabe ao Governo Federal, mas o Poder Executivo Municipal, ele tem que, no mínimo, provocar. Se o problema não é resolvido diretamente com ele, ele tem um papel a cumprir, de bater na porta de quem tem que resolver. Essa discussão, por exemplo, sobre segurança pública, durante muito tempo, em eleição municipal, diziam assim, o prefeito não tem que apresentar nenhuma proposta para a segurança porque não é competência do município cuidar da segurança pública. Ora, é competência complementar. Se ele não dá conta sozinho, se as estruturas do município não são suficientes, ele tem que bater na porta do Governo do Estado, ele tem que fazer parceria, tem que ir atrás do Governo Federal. Então, é sim o papel de articulador também. Então, eu acho que a gente tem que, o eleitor, na hora de escolher, a gente tem muita euforia, a gente no Brasil tem a cultura política de um tom muito emotivo nas eleições, a gente comentava aqui no bastidor, tem as pessoas brigando na rua, levando a coisa como se fosse vida ou morte o processo eleitoral, mas a gente tem também que ir para o lado racional, ver se é razoável aquilo que o candidato está dizendo, se aquilo combina com o partido político dele. Se você for olhar alguns propostos, eu fiz esse exercício para o Recife, candidatos de direita e de esquerda propõem a mesma coisa. Quando o natural não seria isso. Por que não seriam algumas questões clássicas, como por exemplo a própria segurança pública? Mas por que isso? Porque são visões de mundo diferentes. De visões de mundo diferente, a gente deveria esperar soluções diferentes. Mas isso não acontece. A gente acaba tendo visões de mundo diferentes propondo a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Então, o eleitor tem que sim estar muito atento com a coerência também da história desse candidato com aquilo que ele está prometendo. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que ainda tem gente que deixa para a última hora para escolher seu voto, né Pedro? É verdade. E assim, são pessoas de todas as classes sociais. Ainda ontem eu estava no aniversário e eu via, para prefeito, alguns já com muita firmeza já escolheram o seu candidato, mas para vereador estava todo mundo. Quem é que eu vou votar para vereador? Tu tem algum candidato para vereador para me indicar aí? Talvez essa seja uma explicação para a gente ver a quantidade de papel de Santinho no local de entrada de votação, Wellington. Lamentavelmente, sim. A estratégia de se colocar o Santinho, de jogar o Santinho na frente dos colégios eleitorais busca justamente esse eleitor indeciso que pode ali, por eventualidade, acabar pegando um daqueles Santinhos e indo à urna e fazer com que aquele voto ali seja depositado. E a gente tem um processo, embora curto, agora são 45 dias, já ocorreu o processo de três meses, algumas eleições atrás. É um processo curto, mas diante da gama de informações, das ferramentas que são utilizadas, o eleitor não teria desculpa alguma de dizer que não teve a oportunidade de conhecer melhor os seus candidatos. Eu concordo muito com o que a doutora Priscila Lapa, ela fala, que alguns candidatos até, eles extrapolam a prerrogativa, vereadores prometendo a construção de pontes, vereadores prometendo a construção de escolas. Qual é o papel do vereador? O papel do vereador é fiscalizar, é legislar. É evidente que ele pode, como uma força, um ator político, ele pressionar para que o executivo venha a agir naquele sentido, porque ele está ali para justamente defender os interesses da população. Mas, por conta dessa falta de acompanhamento da população, talvez esses vereadores, eles ajam dessa forma, justamente porque não há um filtro da população. Eles agem conforme a música está tocando, e se tivesse uma população muito mais politizada, a gente teria, de fato, uma política muito mais de alto nível. Pedrão? É bem pertinente, né, esse tema, porque realmente a gente vê uma inversão aí de valores, de responsabilidades, né, principalmente como a gente está falando aí da questão dos vereadores, né, e a gente sabe que, na prática, também, se ele não faz esse papel também, praticamente, de executivo, ele também não tem o retorno eleitoral, né. Então, é muito uma questão da consciência, como o Elton estava falando, do eleitor, né. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a responsabilidade também do eleitor. Eu lembro que, conversando com o ex-governador Joaquim Francisco, né, de saudosa memória, ele contava uma história de alguém que questionava a eleição de uma pessoa, de um candidato que já tinha sido banido, né, por corrupção. E aí, as pessoas questionavam, ah, mas fulano de tal agora é senador da República. E ele dizia assim, mas ele não caiu lá de paraquedas, ele foi votado, né. Então, a gente tem que buscar também essa questão da responsabilidade do eleitor, como o tema que você está trazendo, muito importante, porque todos são votados, né. Eles são votados, são eleitos e ocupam esses cargos. Então, o eleitor, ele tem a responsabilidade, está tudo na mão dele, na verdade. Importante fazer esse debate agora no início da manhã, para ver se a gente conscientiza algumas pessoas para votar de forma consciente, né. Votar em quem vai lhe representar, porque o voto, você está dando ali uma carta branca, para que aquele candidato, né, doutora, ele lhe represente e defenda os seus interesses. Então, se você vai votar, por exemplo, numa pessoa desonesta, numa pessoa corrupta, ele vai praticar isso. É isso que você quer? É essa representação que você quer? A gente tem que fazer esse questionamento também do papel do eleitor, né. Eu acho que passa um pouco pela questão das pessoas acharem assim. Não tem jeito. Todo mundo que entrar vai fazer a mesma coisa. Acho que a gente vê muito essa história. O sistema, né, a pessoa entra bem intencionado, mas tem um sistema de forças que leva as pessoas para o que é errado, para a corrupção. E se a gente continuar acreditando nisso, aí de fato a gente vai ter aí ciclos de eleições e que você não vê nenhuma perspectiva de mudança, né. Então, tem exemplos claros na história. Qualquer pessoa que acompanha minimamente o dia a dia da política, tem pessoas que vencem esse sistema, que conseguem se posicionar. Algumas mudanças históricas, inclusive, foram acontecendo. Ao longo desse processo de campanha, tem muito debate sobre, quando vai entender o papel do vereador, sobre o custo de uma Câmara Municipal. Quanto é que custa para manter uma Câmara funcionando? Porque é uma democracia, ela vai ter um custo. Quanto é que ganha o vereador? Quais são as verbas acessórias ali que ele tem direito? Verba de gabinete? Auxílio para paletó? E todo um conjunto de regras que cabe também ao município definir. Se é definido pelos próprios políticos, né, diga-se de passagem, agora a sociedade pode acompanhar, questionar. E a gente tem os órgãos de controle do Ministério Público, né, o próprio Tribunal de Contas, para cobrir, né, tentar diminuir os excessos que podem ser cometidos nessa tomada de decisão. Mas eu acho que o mais importante é que ao longo da história isso foi mudando. A gente já teve uma situação pior. Eu acho que vocês lembram, vocês que cobrem, né, há muito tempo, a gente tinha verbas, verbas indenizatórias disso, daquilo. Tinha um conjunto de coisas que com o tempo foram sendo reguladas. Não vou dizer que, né, resolveu 100%, mas a gente tem hoje, né, um processo muito mais enxuto, tem um poder público muito mais atento e a sociedade também mais atenta. Então é pegar um pouco desse espírito do que melhorou, do lado cheio do copo, né, para poder na hora de fazer a escolha dizer assim, ó, eu vou escolher, vou fazer o meu melhor, né, eu vou tomar a minha decisão, parar um pouquinho assim, a gente fica muito tempo na rede social, às vezes navegando a esmo, assim, mas parar com clareza, tentar, né, comparar candidatos, comparar perfis de candidaturas para minimamente fazer a sua escolha. Se depois, obviamente, essa pessoa não for merecedora, você entender que, poxa, acompanhando, eu acho que aquela pessoa vacilou em tal votação, ela não cumpriu com aquilo que ela prometia durante o processo eleitoral, vai vir a próxima eleição para que ele não receba novamente o seu voto. Mas eu acho que hoje é dia de olhar o lado cheio do copo, de tentar entender que tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas com disposição para fazer diferente, e você tentar encontrar essas pessoas para fazer o seu voto. Porque, por incrível que pareça, apesar de os tempos terem mudado bastante, nós temos a internet, nós temos muitos veículos de comunicação para você se informar, né, o eleitor continua se deixando impressionar, como diria o Gessier Quirino, né, pelo candidato que acunha na promessa, promete tudo no mundo, de pintura de meio-fio ao foguete espacial, ele está prometendo para poder mudar a vida do eleitor. E o cara fala, esse é o bom, e vai. Pedro, e acaba essas pessoas sendo cooptadas por essas ideias, diante da vulnerabilidade delas, em relação às necessidades, às demandas que elas têm naquela comunidade, naquele bairro, naquela cidade, e por conta de não serem atendidas por essas demandas, elas acabam entrando na ideia de utopia apresentada por alguns candidatos. Mas, antes de tudo também, Pedro, eu gostaria de aqui fazer um alerta, e você tocou até no assunto no início, é sobre essa questão desse acirramento político que a gente tem visto, sobretudo no interior, né, imagens aí nas vésperas das eleições apontam muitas brigas, muitas confusões, e eu costumo lembrar, Pedro, tinha um vídeo, uma propaganda, na época do ex-governador saudoso Eduardo Campos, que esse vídeo, ele dizia o seguinte, não perca a cabeça, né, ele mostrava uma situação que um cidadão de bem, ele, por perder a cabeça, ele não era da natureza dele, e está em porta de delegacia nem nada, mas ele, por um simples fato, perder a cabeça, ele acabava atrás das grades. Então, esse é o alerta que eu faço para os eleitores que saem agora, né, para dar suas casas para as urnas, e que não percam a cabeça, não entrem nesse radicalismo, nesse acirramento, porque não vale a pena. Eu vi um Instagram, uma imagem de um candidato a prefeito, né, que cruzou com um candidato a vereador, e eu acho que esse cara tinha feito campanha para ele até agora, e tinha mudado a casaca, né, mas, rapaz, o prefeito correu para cima do cara, dele um estabef, foi um pau, que eu nunca vi um negócio aquele na vida, né, é isso que pode até mudar o destino de uma eleição, uma coisa dessa. Exatamente, o destino da eleição, porque existe o fator emocional, né, a depender do caso, da situação, da circunstância, que ocorreu, seja na véspera, ou que dê tempo ainda para mudar o sentimento da população, né, e também se a eleição já estiver já por um fio, né, às vezes está um empate ali, uma coisa que está caminhando para um empate, e um erro desse também, né, sobretudo dos candidatos, pode ser crucial para que definam a eleição. Como é que o eleitor entende uma agressão dessa, de valentia, que o cara é macho, o cara faz e acontece, doutora, ou não, que não está preparado? Depende do lado que está, né, assim, se você, isso tem muito, isso é muito relativo, né, às vezes as pessoas julgam um ato como, né, coragem, quando é favorável, né, ao lado que você quer, né, e como covardia, quando não é desse lado. Mas, em geral, o eleitor, ele não, ele repudia a parte negativa, né, a gente viu isso recentemente no Brasil, né, com um ato de violência ali, indo às vias de fato e as pessoas... Datena metendo uma cadeirada em Pablo Massal. Aquilo gerou uma comoção coletiva das pessoas dizendo, peraí, será que algum limite não foi ultrapassado? Por mais que a gente tenha, em alguns redutos, infelizmente, a cultura da violência, algumas cidades, elas têm essa questão do enfrentamento, não só para a questão eleitoral, mas para tudo, né, os machões da cidade, né, então isso já é meio que a cultura do local, mas eu acho que, de uma forma geral, o eleitor, ele repudia muito, por exemplo, um candidato que bate muito, muito agressivo na sua fala, que, né, por mais que as pessoas estejam insatisfeitas com um determinado governo, mas alguém que bate muito, que é o tempo inteiro com a temperatura alta, isso gera um certo, peraí, essa pessoa não vai se acalmar nunca, né, eu acho que, de maneira geral, episódios de violência, eles sempre são negativos para o contexto de uma campanha, dizendo assim, se foi com outro, amanhã pode ser comigo também. Nesse episódio da cadeirada, viu, Dani e Pedro, né, eu até pensei que ia ter um efeito contrário, de vítima, o cara levou uma cadeirada, né, pelo contrário, ele levou a cadeirada, quebrou o braço, né, ficou com... saiu carregado de ambulância, né, fez um drama danado, né, e ao invés dele capitalizar isso em seu favor, ele perdeu o voto, ele teve uma queda nas pesquisas, que se não fosse, não sei se aquilo foi planejado ou não, mas o assessor dele batendo no assessor do candidato no outro debate, ele melhorou, equilibrou um pouquinho. Como é que você entende isso? Eu acho que a população repudia, né, esse tipo de atitude e logo na sequência veio esse assessor dele também produzindo ato de violência, isso eu acho que a população rejeitou, né, e a população está muito atenta também a essa questão de factoides, né, da criação desses factoides, dessas situações que não contribuem para o processo eleitoral. Termina, o próprio Datena também não foi beneficiado, claro, e o outro que foi a suposta vítima também não se saiu bem do episódio, né. Coisa boa, a gente vai agora direto ao vivo com a nossa repórter Fernanda Durão, ela está no TRE e vai trazer notícias para a gente, né, e sua equipe? Vamos direto com ela agora. Bom dia, Fernanda, como é que está a movimentação aí do Tribunal Regional Eleitoral? Bom dia, Dani Cavalcante, bom dia, Pedro Paulo. Olha, por aqui no TRE está tudo muito tranquilo, movimentação super tranquila, e segundo a última coletiva que ocorreu aqui também agora há pouco, está tudo muito tranquilo no Estado, Dani. A gente só teve 52 urnas que precisaram ser substituídas, segundo o secretário de Tecnologia e Informação aqui do TRE, o Jorge Maciel, que ele deu essa informação, então um número muito baixo de urnas que precisaram ser substituídas, né, é um percentual de 0,21%, então um número baixíssimo, e também a gente não teve nenhuma intercorrência, né, nenhuma ocorrência que gerasse tumulto, pelo menos até este momento, nos municípios pernambucanos. Bom, isso é uma boa notícia, né, isso é uma boa notícia, né, que você traz para a gente, Dani, que já aconteceu a primeira coletiva, né, nós vamos acompanhar as próximas, chamada liberada aí para você entrar, e que até agora está tudo transcorrendo normalmente, a não ser com esse probleminha de urnas que apresentaram algum tipo de problema, mas se tem urna reserva, foi feita a substituição e as filas voltaram a andar. O que a nota lamentável, não sei se isso foi comentado aí, foi a sujeira na cidade, a quantidade de papel picado que a gente encontrou da frente dos locais de votação, é uma coisa impressionante, né, Fernanda? Exato, Pedro, não foi comentado aqui nessa última coletiva, mas antes de chegar aqui no TRE, eu pude, né, dar uma passada pelas ruas do Recife, saí daí da TV em Olinda, e eu vi realmente muita sujeira nas ruas, infelizmente, como acontece, né, em todas as eleições, aquela, o pessoal joga os santinhos, né, nas ruas dos seus candidatos, e acaba deixando realmente as ruas e avenidas muito sujas, isso é lamentável, como você falou, mas infelizmente a gente sabe que acontece em toda eleição. Muito bem, a Fernanda volta a qualquer momento, ela está também de olho no voto, lá no Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouco nós vamos para São Paulo, para saber como anda a eleição em São Paulo, Brasília também, para saber como anda a eleição em Brasília, é a movimentação dos repórteres da cultura, junto conosco aqui da TV Nova, neste dia de eleição. Vamos continuar o debate, Dani? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui para... Oi, Pedro, é dentro desse gancho aí do que nós estamos tratando aqui, do voto consciente, né, a sujeira, como foi falado, né, a gente realmente veio para cá e viu muito papel no chão, né, e assim, dentro dessa questão da consciência, se o eleitor tomasse uma atitude de dizer quem sujou a cidade, mesmo que eu estivesse com a intenção de votar naquela pessoa, eu deixo de votar porque eu vejo que aquele candidato, ele já está praticando uma violência contra a sociedade, então, quem eu achasse, se o eleitor, aquele que ele achasse aquele papel na rua, ele conscientemente, ele bloqueasse, deixasse de votar naquela pessoa, seria uma forma também de, para produzir uma limpeza do processo também político, né, porque se o camarada distribui, pede a sua militância para fazer esse ato, como o Elton falou, que a gente sabe que muitas vezes o eleitor também inconsciente vai pegar um papel daquele para escolher o seu representante, através daquele panfleto que está no chão, né, então, dentro disso, a gente poderia comentar também a questão da consciência de não votar em quem suja a cidade, porque se ele suja a cidade desse jeito, imagina o que é que ele é capaz de fazer lá dentro do parlamento, né. Eu acho que, de alguma forma, doutora Priscila, o Elton, eu acho que, de alguma forma, isso já acontece, eu acho que tem uma repulsa por parte do eleitor. E o candidato, às vezes, diz que não sabia, né, não, não foi, não partiu do meu partido, não partiu do nosso central de campanha, isso foi espontâneo, isso foi alguém que fez, ninguém assume efetivamente a culpa. Agora, o que é o lado bom? A justiça eleitoral disponibiliza já algumas eleições do Pardal, né, que é aquele aplicativo de denúncias, que quem flagrar um candidato tirando, abrindo o vídeo do carro, jogando, né, esses santinhos podem fotografar e ele tem, sim, punição. As pessoas precisam entender que tem punição, né, que a justiça eleitoral é muito atuante, agora ela não vai dar conta, né, de todas as cidades, de todas as ocasiões. Cabe muito o papel da gente como cidadão também, estar de olho e fazer a nossa parte de denunciar. E a denúncia no Pardal pode ser, inclusive, anônima, né, você pode não querer se expor, se identificar, você pode denunciar de maneira anônima. É bom a gente explicar o que é o Pardal. Tem gente que não sabe o que é o Pardal, por incrível que pareça, o Pardal é um aplicativo que tem da justiça eleitoral que você pode fotografar no seu celular, né, e mandar direto para o pessoal que está fazendo propaganda irregular, está cometendo algum tipo de irregularidade nesse dia da eleição. E esse ano teve recorde, né, de denúncias no Pardal, de carreatas fora do tempo, fora do escopo que a justiça determina. Então é um aplicativo que já está virando cultural, claro, tem muita gente que não conhece, mas já está virando cultural de denunciar aquilo que a justiça, por si só, ela não vai dar conta de fazer, né. O importante dessa questão do voto consciente é justamente isso, que o eleitor procura, sobretudo, saber o histórico desses candidatos, né. A atuação, se ele já tem algum mandato eletivo, se ele cumpriu de fato aquilo que ele já está propondo agora, se ele já propôs lá atrás, se ele conseguiu cumprir. E outra coisa, a questão da ficha corrida da pessoa, né. Essa questão é evidente que a justiça eleitoral impede, já tem alguns mecanismos, algumas ferramentas que impedem, né, deixam inelegis em algumas situações. Mas você procura se a pessoa está respondendo a um processo, de como é que está aquele processo, o encaminhamento. No próprio site da justiça, você tem lá, você pode ver quais são os processos que a pessoa responde, você pode estar acompanhando justamente aquilo. Então, também a questão do financiamento de campanha, como é que está sendo feito aquele financiamento de campanha, quem são os principais financiadores daquela campanha, né. Existem os partidos políticos com o fundo eleitoral, né, mas também existem também pessoas que acabam de forma individual, de forma voluntária, doando para aquelas campanhas. Então, está tudo lá no TRE, você vai ver como é que a pessoa está utilizando aqueles recursos, quem são esses financiadores e, de fato, também, até as propostas que ela tem colocado aí à disposição da população. Olha, nós estamos rodando algumas informações aqui no rodapé do seu televisor, né, de pessoas que ainda não sabem onde vão votar, né. Esqueceu, não se informou antes e tá, meu Deus, não esqueci onde vou votar. Então, tem um site no TRE que você entra, né, e faz a consulta do seu local de votação. Você também, até ontem, hoje tá suspenso, não adianta você ficar insistindo para baixar o e-título. Hoje não tá funcionando para você baixar o e-título, né. Foi somente até a meia-noite de ontem, né. Então, você hoje não pode mais fazer isso. O e-título já sai tudo destrinchadozinho, onde você vai votar, o local de votação. Até o mapinha ele dá para você chegar até o seu local de votação facilmente. Então, é... A gente vai direto agora, viu, Pedro? Quem tá chamando agora falou aqui, falou do espaço aqui. Falou do espaço. A gente vai agora para a Vitória de Santo Antão. Quem tá lá é o nosso repórter Jonas Sobrinho, vai trazer informações pra gente. Estamos ao vivo com ele no Ponto. Bom dia, Jonas. Traz informações pra gente de como é que tá a movimentação aí em Vitória de Santo Antão. E a nossa equipe está aqui no Colégio Pedro Ribeiro, acompanhando, inclusive, a votação aqui, né. O prefeito Paulo Roberto, candidato à reeleição, uma das primeiras atividades foi participar de uma missa do início ao fim, aqui na paróquia de Santo Antão, onde o padre também estendeu uma bênção a todos os candidatos que estavam presentes. Inclusive, o prefeito participou também dessa bênção. Em seguida, veio aqui para o Colégio Pedro Ribeiro, onde o candidato vota. Prefeito, a gente acompanhou o senhor aqui entrando, foi lá na urna e tal. O que é que representa esse momento para o senhor? Em primeiro lugar, o agradecimento, né. A gratidão a todos que nos acompanham nesse momento. Dizer a você que isso representa a consciência do dever cumprido, significa um trabalho realizado e, acima de tudo, a fé em Deus. Certo. Agora, tem uma dúvida aqui. A gente tem acompanhado o senhor também nas redes sociais. O senhor está bastante ativo, inclusive, em atividades físicas. Mas, hoje, a primeira atividade foi aqui na igreja, às seis e meia da manhã, participando da missa, ou antes você ainda teve outra atividade? Não, antes a gente teve uma atividade, mas não foi da parte física, não, porque entre a sexta e o sábado, oficialmente, foram 28 quilômetros de atividade. Então, a gente teve umas atividades de parte de organização, de orientação às pessoas que estão nos acompanhando, e, depois, a missa e, agora, cumprir com o dever cívico, dever democrático, que é votar nas eleições municipais. Perfeito. E a agenda para hoje, para a gente finalizar, como é que está a agenda do candidato a prefeito, Paulo Roberto? Vamos acompanhar as eleições, como fiscal nato, da própria eleição nossa, é aí que a gente participa. A gente tem o direito constitucional de visitar as secções, de acompanhar o pleito, e a gente vai fazer dentro da ordem, dentro da lei, e com muito espírito democrático, pedindo às pessoas que também façam da mesma maneira, e que, no final do dia, permitido por Deus, a gente seja reeleito. Ok, prefeito. Muito obrigado. Eleições 2024. É a TV Nova. De olho no voto. Bom, nós temos imagens também do prefeito de Vitória votando, ele se dirigindo agora, ficou na fila, e entrou ao local de votação para fazer o seu voto. São imagens capturadas aí, ele já deu entrevista do lado de fora, o ritual sempre esse, faz a assinatura da caderneta ali, ele segue, biometria, vai para a urna, que é um local isolado, e coloca o seu voto. Não é difícil imaginar em quem ele votou. Então, está aí o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, que está votando, votou a poucos instantes, lá em Vitória de Santo Antão. Ele sai, tradicional, legal, agradecendo a Deus, e a vida que segue. Vamos embora. Temos o que agora? Temos daqui a pouco mais um debate, qual vai ser o próximo tema do debate, Dani? O próximo tema do debate vão ser direitos e deveres, do eleitor. Então, a gente vai tirar as dúvidas aí, quais são os direitos, quais são os deveres, para o pessoal ficar por dentro. Inclusive, dia de hoje, Priscila, você que acompanha também, os meninos também que trabalham com notícias, acontecem muitas coisas erradas, e muitas vezes por falta de informação, porque eu não sabia que era o meu dever, que era o meu direito, então é importante a gente esclarecer. Muito bem, eu quero agradecer aqui o nosso Elton Ribeiro, pela participação. Elton, muito obrigado, e bom dia de trabalho, porque hoje você para aqui, mas continua no blog. Vai ser bastante agitado hoje, a gente está com a equipe também, sete jornalistas, vão ajudar para atualizar o blog, e eu já convido a todos, mas vai ter que ser um acompanhamento simultâneo, na TV Nova, e também no blog.vista, www.blog.vista.com, e nos siga nas redes sociais, no arroba, blog.vista.br, lá no Instagram. Doutora Priscila Lapa. Também queria agradecer, foi massa estar aqui, e tem aí o dia todinho, de cobertura de análise, e a gente está aí acompanhando. Muito bem, antes de passar para o Pedro, nós vamos para a Renata Moura, direto de Caruaru. Oi, Renata, você está onde agora? Olá, Pedro, bom dia, estamos falando ao vivo, direto aqui do Colégio de Ocesano de Caruaru, que é o segundo maior local de votação, aqui do município, da cidade, com 17 sessões eleitorais, e 6.752 eleitores. Agora há pouco, a gente estava lá na Faculdade Aces, que é no bairro Universitário, onde o prefeito Rodrigo Pinheiro já fez o seu dever, como cidadão, foi até a urna, já votou logo cedo, por volta ali das 8h45 da manhã, ele chegou no local de votação, falou ali rapidamente com os jornalistas, e em seguida votou. Agora, a gente veio aqui para o Colégio de Ocesano, onde estava marcada para as 9h22, ali 9h30 da manhã, o voto do candidato do PL, Fernando Rodolfo. No entanto, chegou, quando todos os jornalistas já estavam aqui, chegou a informação que ele adiou o horário de votação dele para as 14h. Portanto, o candidato Fernando Rodolfo deve votar aqui no Colégio de Ocesano também, às 2h da tarde. Também, há a expectativa da votação da governadora do estado, Raquel Líria, que também vota aqui nesse colégio. Ela deve estar chegando por volta das 15h para as 11h da manhã, aqui no local de votação. e a gente vai trazendo essas informações. Por enquanto, a movimentação aqui está bem tranquila. Marcelo, vamos mostrar aqui, as pessoas estão chegando para votar. Chama a atenção que muita gente está vindo votar sem identificação de candidato nenhuma. Pessoas estão vindo votar com roupinhas de sair, de usar no domingo, mas nada em referência a candidatos, praguinhas, esse tipo de coisa que identifique aí a preferência dos eleitores. A movimentação aqui está bastante tranquila. A gente vê que na cidade inteira tem a velha história do Santinho, espalhado por todo canto da cidade. E aí a gente vai continuar aqui, Pedro, acompanhando a votação, a movimentação durante todo o dia. Eleições 2024. É a nova de olho no voto. Muito bem. Esta, a Renata Moura, que está em Caruaru, acompanhando. A eleição em Caruaru é uma eleição bastante disputada, voto a voto. Aliás, não é somente esta eleição, todos os anos, todas as eleições em Caruaru sempre foi assim. São muitas emoções, doutora Priscila. É história, já teve reviravolta, já teve de tudo na eleição de Caruaru. Então, esse ano, as atenções estão muito voltadas pra lá. Claro, por questões da governadora Raquel Lira e todo esse contexto de lá, atual do Estado, mas a eleição em Caruaru promete muita emoção até o final do dia. E carrega um simbolismo muito grande, como a doutora Priscila Lapa já falou, existe toda uma coisa por trás, já em relação a outras eleições que fazem de Caruaru uma eleição em que a sociedade política está de olho, está querendo saber o resultado. E lá, tem mais de 200 mil eleitores, portanto, se o candidato mais votado nesse primeiro turno não atingir 50 mais 1% do voto, então tem outra eleição e isso aí, Pedro, são outras emoções. Outra coisa, Pedro, eu gostaria de parabenizar você por essa atuação da TV Nova, a cobertura, não deixo de receber aqui a quantidade de WhatsApp de pessoas que estão acompanhando a Nova, eu acredito que a emissora que tem a maior cobertura da questão das eleições municipais, aqui em Pernambuco, não é outra, senão a Nova, então parabéns, e eu estou vendo isso aqui no WhatsApp, a quantidade de mensagens, olha, eu estou vendo vocês aí e tal, enfim, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Pedrão, você, Pedrão, fechando aqui. Eu estou, como dizem os parlamentares, eu, como é, o Hélio, é a parte, eu incorporo a parte da fala de Hélio, porque o Hélio disse exatamente o que a gente pensa, que é uma grande cobertura que a TV Nova tem, tradicional, não de hoje, mais de muitos anos, que a gente é habituado a estar, quando estamos em casa, quando estamos em casa, a gente fica acompanhando por aqui, porque a gente tem as últimas informações, aliás, as primeiras informações a gente recebe aqui da TV Nova, então vai ser uma grande jornada, né, ao longo do dia todo, e quando a gente sair daqui, a gente vai continuar trabalhando nos blogs e também acompanhando, porque as informações em primeira mão, elas geralmente vão chegar aqui pela TV Nova, então Pedro, realmente, parabéns toda a equipe, né, tem um monte de gente que está aqui, também por trás das câmeras, e realmente um trabalho, assim, que merece ser parabenizado, e tenho certeza que teremos uma grande audiência hoje o dia todo, aqui na TV Nova, em várias cidades, né, eu conheço muita gente recebida também aqui, de Triunfo, de Caruaru, de Goiana, muita gente que está acompanhando a gente. Muito obrigado a vocês, mas a gente, antes de chamar o intervalo, nós vamos para a movimentação do repórter Denilson Silva, que está na cidade do Paulista. Pois é, Pedro Paulo, muito bom dia para você e a todos que acompanham essa super transmissão da TV Nova. A gente está na escola Maria do Carmo, conhecida como Polivalente, que fica aqui em Jardim Paulista Baixo, e aqui, a movimentação é bem tranquila, mas a gente fala, Pedro, de uma tradição que incomoda bastante o eleitor, que você está vendo agora nas imagens do nosso cinegrafista. Um mar de santinhos, de acordo com os moradores que ficam aqui no entorno da escola, esse material foi deixado aqui durante a madrugada. E olha, Pedro, incomoda bastante, agora há pouco a gente falou com a idosa, e ela teria quase se acidentado, porque escorregou nesse material. É muito santinho, espalhado, a gente sabe que esse material prejudica galerias, suja a rua, mas tirando isso, a movimentação lá dentro ocorre de forma muito tranquila. Os eleitores chegam e passam menos de cinco minutos para votar. As filas ficam com quatro, cinco pessoas no máximo. Aqui, são 20 sessões eleitorais, e mais de 4 mil eleitores devem passar por essa escola, que é, sim, um dos maiores locais de votação da cidade do Paulista. Como você vê, tem esse pequeno tumulto na passagem do portão, mas de lá as pessoas seguem para as suas sessões eleitorais e votam de forma muito rápida. Até agora, nessa escola, ainda não houve nenhuma ocorrência, nenhuma confusão entre os eleitores e também nenhuma troca de urna. A votação começou agora há pouco e o pessoal que trabalha aqui, as pessoas que ficam aqui no entorno, elas falaram que assim que o portão foi aberto, houve uma pequena confusão, porque o espaço era muito pequeno para muita gente entrar. Depois disso, tudo normalizado, a votação ocorrendo com muita tranquilidade e, claro, com a presença da polícia militar. Foi aqui que, agora há pouco, o candidato a prefeito Ramos, do PSDB, votou. Ele chegou aqui bem cedinho, votou e, nesse momento, ele está com os familiares, acompanhando o momento da apuração desses votos. Eu volto contigo no estúdio, Pedro, porque eleições de 2024 é a TV nova de olho no voto. Muito bem, Denilson Silva, de olho no voto aí na cidade do Paulista. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. Ah, volta, Pedro. Tem já, pode estar chamando prioridade para o pessoal na rua, Ana Macario, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, com o atual prefeito Mano. Obrigada, um bom dia. Qual é a avaliação que o senhor faz na campanha, especialmente no dia de hoje, a sensação de chegar no dia de hoje nas eleições? Uma eleição muito positiva, pé no chão, muito transparente, na verdade, sem agressão, limpa, e a população reconhecendo. Então, a gente está caminhando na rua, vendo a receptividade da população, o carinho das pessoas com o Mano, está tudo dando certo, tudo conforme planejado. Se Deus quiser, vamos em frente, vamos à vitória. Caso não haja a decisão do primeiro turno, que for para o segundo, qual é a sensação, qual é a pegada que vai ser? Vamos aguardar as eleições. A eleição só se garanta depois da apuração. Então, mais tarde, a gente conversa, está tudo dando certo, se Deus quiser, vamos em frente, vamos à vitória. Logo, o embaixador agradece aqui da faculdade de Guararapes e o Mano Medeiros que chega para a eleição. Valeu, Marcelo. Rapidinho aqui com a gente, agora, prefeito Sidney, por favor. Bora, Sidney. Prefeito Mano Medeiros, com a expectativa de hoje, como é que vai ser a agenda durante a apuração? Estou aqui agora chegando na faculdade de Guararapes para votar. Vamos votar depois e seguida com a nossa irmã Babaco, Cavaleiro. E vou seguir o dia todo andando de Abboatão, junto à população, reforçando esse último momento junto do povo, esse reconhecimento em relação ao trabalho de Mano. Então, a população está reconhecendo quem trabalhou. Mano Medeiros é realmente fazendo a diferença e a população hoje vai dar o resultado mais tarde quando a gente fizer a apuração. vai acompanhar onde a apuração? Ele está chegando para votar. Eu pensei que ele já tinha votado. Ele está chegando para votar o prefeito Mano Medeiros da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Olha, é importante que as assessorias dos candidatos alimentem aí a informação para o pessoal da imprensa, porque marca para uma hora. O candidato não chega ou adia, aí a gente não tem condição de fazer isso. Nós estamos procurando da isonomia para que todos possam aparecer também com a sua votação, mas alguns infelizmente não cumprem o horário. Nós estamos com a informação que nós estamos lá com o João Campos em Recife. Está com um probleminha no nosso live lá, no nosso link. Daqui a pouco a gente, assim que capturar as imagens, a gente coloca no ar. Eu quero dizer que o nosso WhatsApp está livre para a sua participação. é o 34, 31, 56, 98. Nós vamos para o intervalo, né, Dani? Vamos, a gente vai para o intervalo se despedindo aqui dos nossos companheiros, né? Obrigada por todas as informações. Daqui a pouco a gente volta com mais, tá? TV Nova, eleição de 2024, de olho no voto. Se apronte para votar. Celular é sempre útil, mas não tem adequação para quem entra no chuveiro e na cabine de votação. Para garantir o sigilo do voto, a lei proíbe o uso do celular na cabine eleitoral. Se estiver com o aparelho, deposite-o no local indicado pelos mesários. depois de votar, você pega de volta. E não adianta insistir. Esse momento é só entre você e a urna. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Estão prontos para terem as suas manhãs?